Sabe aqueles baldes de pipoca temáticos? Geralmente eles são assim, certo? Lindos, maravilhosos, esse até brilha no escuro, mas são simples. Quando as redes de cinema ficam um pouco mais criativas, nós temos a sorte de conseguir algo assim. Esse, por exemplo, é um ovo de dinossauro que eu adoro. Mas e se eu falasse pra você que é possível ter um balde de pipoca como esse? E que isso aqui também é um balde de pipoca. Vem comigo que eu vou te mostrar os baldes de pipoca mais incríveis desse mundo afora. Olá você pelo mundo afora! Aqui é a Larissa e se você gosta de pipoca, de cinema ou de uma coleção inusitada, deve ter na sua casa um desses baldes de pipoca. Ou pelo menos já viu algum deles por aí em alguma rede de cinema, certo? Essas redes de cinema estão cada vez mais criativas, trazendo pra gente baldes mais elaborados. Por exemplo, você lembra daquele R2-D2 que teve na estreia de um dos últimos filmes de Star Wars? Pois é, foi um grande avanço. Os fãs comemoraram. Mas você lembra do preço? Ou então a luva do Thanos, lembra dela no último filme dos Vingadores? A manopla do infinito veio pra gente em formato de balde de pipoca. Mas a expectativa foi um pouco diferente da realidade. E daí até hoje então dá pra perceber que aqui não tem nenhum mestre, hiper, mega, blaster, criador de baldes de pipoca. Vocês sabem quem são os grandes especialistas nessa arte? Eu não sei. Os japoneses. Ah, não entendi! Logo de cara, eu quero falar pra vocês que eu sei que a Disney americana oferece aos seus visitantes esses baldes de pipoca também muito incríveis. Mas comparando com o Japão, essa prática nos Estados Unidos é mais recente. Na Terra do Sol Nascente, a gente consegue encontrar maior variedade, maior quantidade, qualidade e baldes de pipoca com detalhes incríveis. Esse aqui, por exemplo, é o meu querido chocobo que eu consegui na Universal Studios do Japão. Eu comentei sobre ele lá no vídeo em que eu falo dos 5 melhores parques no Japão. E agora eu vou trazer ele pra vocês em detalhes. Ó, a pipoca entra por aqui. O corpinho todo dele é vazio pra caber pipoca dentro. Além de ter esse lenharde aqui incrível com os personagens de Final Fantasy. Não sei se a câmera vai pegar, mas tem vários personagens icônicos aqui. E, gente, a cereja do bolo. Ele abre o biquinho e pia. Cadê o barulhinho? Ah, que fofinho! Ele é tão fofo que eu deixei na minha mesa de trabalho por muito tempo como um baleiro. É, ele tem mil e uma utilidades. E muita gente, inclusive, que não era fã de Final Fantasy, vinha me perguntar o que era aquilo de tão fofo que ele é. Ele estava disponível na Universal Studios do Japão quando a Space Fantasy, que é a montanha russa deles com tema espacial, estava transformada em uma montanha russa com realidade virtual com um tema de Final Fantasy. Como eu expliquei pra vocês lá no vídeo dos parques, eles fazem esse tipo de promoção nos eventos do Cool Japan. E quando eu tive a oportunidade de passar por lá e encontrar esse lindo aqui lá na montanha russa, eu tive que trazer pra casa. Outro exemplo magnífico dos baldes de pipoca japoneses é essa cabeça de Eva 1, de Evangelion. Olha isso, gente. Nesse caso, a pipoca entra aqui por cima. Tem bastante espaço. Não sei se dá pra ver, mas tem um logo aqui da Universal Studios. Tudo tem muito detalhe, é muito bem feito. Um linharde é de Evangelion, aqui temático. E o melhor do melhor. Ele abre a boca e os olhos brilham. Se você é colecionador, deve estar pirando. Eu também pirei. Por um acaso, essa cabeça de Eva também veio da mesma montanha russa do Chocobo, mas numa época em que ela estava temática de Evangelion. Mas não é só esse brinquedo lá na Universal Studios que serve de inspiração para os baldes de pipoca do parque. Eu também já vi por lá. Snoop, Godzilla, Sailor Moon, Doraemon e mais de um milhão de Minions. Sim, os japoneses adoram Minions. E isso é transparecido nos baldes de pipoca de lá. E dá uma olhada nesse lançamento super exclusivo que vai vir junto com a inauguração da área da Super Nintendo World no Universal Studios também. Um balde de pipoca do Mario no kart. Tem também essa estrelinha que brilha no escuro. Pra quem é fã, é de ficar maluco. Eu tenho que contar pra vocês que nesse quesito, a DisneySea e a Disneyland de Tóquio não ficam nem um pouco atrás. Eu falei pra vocês um pouquinho sobre elas lá naquele vídeo dos 5 melhores parques do Japão também. E aqui eu quero mostrar pra vocês os baldes de pipoca que elas já fizeram. São inúmeros baldes muito divertidos, criativos e mais uma vez muito bem feitos com muito detalhe. Sim, é muito, muito de tudo. Eu encontrei por lá o Nemo, o Buzz de Toy Story, Tico Teco, Mickey clássico naquele barco a vapor e muito, muito mais. Eles renovam com muita frequência esses modelos de balde de pipoca nos parques. Mas, geralmente, eles estão atrelados a alguma atração nova que está sendo inaugurada, a algum filme ou anime novo que está em cartaz, ou até mesmo a alguma estação do ano, algum evento anual, como por exemplo, Natal, Páscoa, Dia dos Namorados, Halloween também tem bastante. Enfim, é pra deixar qualquer colecionador maluco. Pra gente aqui do outro lado do mundo, Só resta, infelizmente, por enquanto, a esperança de que essas redes de cinema possam trazer algo mais elaborado, criativo e sultuoso pra gente, tendo em vista que, hoje em dia, elas são as nossas principais fontes de baldes de pipoca incríveis, certo? Curtiu? Então coloca aí o seu joinha no meu baldinho, se inscreve no canal e vem comigo pra ficar sempre por dentro dessas curiosidades do mundo afora. A pipoca, nesse caso, entra por aqui, é por cima... Ai, não tô conseguindo abrir! Que vergonha! De novo.